Chegamos. Aí estão as minhas garotas. Raio de sol, raio de sol, acorda, Joana. Bate as patinhas e dá uma chacoalhadinha. Uau, isso é espetacular. Afastem-se todas, por favor. Preciso de ar. Pode experimentar o que você quiser. É tudo gratuito pro Comitê das Boas-Vindas. Ali é o Banho de Lama do Cristal, que relaxa o corpo e rejuvenesce a pele. Eu sei que pode parecer estranho entrar na lama, mas se vocês quiserem experimentar... Pink, não! Que relaxante! Pinkie Pie, francamente. Continuem. Divirtam-se enquanto me fazem meu penteado cerimonial. Um penteado cerimonial? Em reuniões com convidados importantes, era uma tradição pros governantes do Império do Cristal fixarem cristais em suas crinas de maneira típica. A inspetora dos jogos é muito criteriosa. Ela espera que minha aparência faça jus à importância da visita dela. Princesa? Me dá um minutinho. Tenho duas notícias pra senhora. Primeiro, a sua estilista de crino está resfriada e não vai atendê-la com medo de passar a doença. Ah, bom. Espero que ela melhore logo. Alguma estilista sabe como fazer o tradicional penteado cerimonial real? Ai, eu não sei. Também não sei. É só um pequeno detalhe mesmo. Ora, ora, ora! Você quer que a sede dos Jogos de Equestria seja aqui? Não tem essa de pequeno detalhe! Rainbow Dash! Eu acho que posso fazer uma tentativa. Oh, Harriet! Você faria isso por mim? É isso aí, Harry! Felizmente, tenho todas as instruções detalhadas aqui. Minha nossa! Tem certeza que tem condições? Trabalhar no cabelo da realeza numa ocasião especial como essa é a oportunidade da vida. Vou fazer o melhor que eu puder. Viu? Não se preocupe. Além do mais, a inspetora dos jogos só chega dentro de algumas horas. Vou ter bastante tempo pra aprender exatamente como fazer isso. Oh, Harriet, que maravilha! Que tinha mais notícias? Sim, isso mesmo. A inspetora dos jogos, a senhora Heshwini, está chegando. E é no próximo... O quê? Não podia dar essa notícia primeiro? Isso é daqui a 15 minutos! Quanto tempo pra aprontar a Cadence? Vou fazer o mais rápido possível. Pode levá-la pro castelo quando ela estiver pronta? Não posso. Tá, então tudo bem. Todo mundo procurando a pônei que tem bagagem com estampa florida. Calma com o andor pudim no congelador! Vamos levar a inspetora dos jogos pro castelo. Nosso comitê faz a apresentação de como vai você e aí... Vamos descongelar o pudim antes que comam e quebrem um dente? Eu vou ignorar isso. Pelo visto, a chegada mais cedo da inspetora dos jogos deve fazer parte dos planos dela de nos deixar apavoradas. Como assim? Você mesma disse! Ela tem a reputação de pegar convidados distraídos só pra ver se podem cuidar da enorme pressão que envolve os anfitriões dos jogos de Equestria. Ah, não. Colocaremos tudo a perder. Não se nos mantivermos um passo adiante e não cairmos nos jogos mentais dela. Seja o que for que ela nos apresente, temos que lembrar que ela está nos testando. Uou! Com licença, senhora. Sim, o que é? Essa não! Não esquenta. Bom, sei que você não contava com a nossa presença, mas viemos lhe dar pessoalmente as boas-vindas ao Império do Cristal.